Vamos dar um pulinho imprudente. Em Presidente Epitácio, uma mulher foi agredida pelo namorado. Na sequência, a vítima colocou fogo no carro do agressor e os dois acabaram presos. Olha só como é que terminou essa história. A Mari vai contar pra mim os detalhes e mais uma vez eu vou confirmar com a Mari se é em Epitácio ou se é em Venceslau. Semana passada a gente ficou nessa mesma história. Foi em Epitácio, foi em Venceslau, foi em Venceslau, foi em Epitácio. Na verdade, uma confusão danada que terminou em prisão. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Presidente Epitácio é o nome da cidade, aqui perto de Presidente Prudente, no Oeste Paulista. O que aconteceu foi que um homem foi preso por agredir a namorada e a namorada dele também foi presa junto porque ela colocou fogo no carro dele que estava na garagem, na residência em que tudo isso aconteceu. Como eu disse, foi em Presidente Epitácio. Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender um registro, um boletim de ocorrência relacionado ao incêndio. E quando eles chegaram no local, a mulher relatou que havia sofrido agressões do namorado. Ela estava com o rosto machucado e os ombros machucados também. E disse aos militares que por conta dessa agressão que ela sofreu, acabou ateando fogo aí no veículo que estava na garagem da residência. Diante desses fatos, Fabiano, os dois envolvidos então foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil, onde o homem foi preso por agressão e a mulher por incêndio. Agora o casal permanece aí à disposição da justiça, Fabiano. Que confusão, né? É claro que a gente sempre preza aqui e fala, violência gera mais violência, aquela história toda. Agora, quem é que vai apontar para essa mulher? Ela foi agredida, o cara é covarde. O cara é covarde. Claro que o caminho é a polícia, mas a gente vai deixar a polícia se encarregar dessa história aí. O que é a verdade é que tem mulher aí sendo agredida o tempo todo e tem mulher que não aguenta mais. Tem mulher que acredita ali que foi ali um momento de estresse, de raiva e vai lá e pondera de acordo com o grau ali da agressão, seja ela verbal, enfim. Mas chega uma hora que a pessoa perde a paciência e ela vai revidar do jeito que ela está. A violência gera mais violência, né? E a consequência nunca é boa. Mas a gente compreende e entende ali que a pessoa está por aqui, né? Está na hora da gente rever os conceitos, voltar a ter respeito, né? Hoje não tem mais respeito, né? A pessoa, meu, você sem querer comete ali uma barbeiragem no trânsito. Às vezes você é um motorista consciente, vai lá sem querer. Você vai baixar o vidro e pedir desculpa para você ver o que acontece. O cara já está te engano e mandando você para o espaço. O cara não dá nem o tempo de você falar, poxa, não, tudo bem, amigão. Pô, presta atenção, né? Cuidado. Não, então assim, a intolerância é zero. A gente vive um mundo hoje de puro estresse, muita violência, né? E a violência contra a mulher é o tempo todo. Enquanto eu estou aqui falando com você, né? Que está em casa com a Mari, que está lá em Prudente, tem mulher sendo agredida, violentada. Tem mulher sendo morta, né? Então, meu amigo, não dá mais. A mulher não aguenta mais. A mulher foi lá e falou, quer saber, meu amigo? Agora você vai ver. Eu vou revidar. E o pior, né? Foi todo mundo preso. Agora vamos ver o que a justiça vai definir nisso aí. Porque de um lado o cara preso por agressão e de outro lado a mulher presa porque, querendo ou não, ela colocou fogo no carro do cara. Então, querendo ou não, ali também acaba se metendo com a justiça. Que bagunça, hein, Mari? Virou uma bagunça sim, Fabiana. E ainda segundo a PM, quando eles chegaram no local, o casal estava bastante atordoado, tanto o homem como a mulher. Eles disseram que os dois estavam fora de si aí e que a mulher fez esses relatos. A gente não sabe a que circunstâncias que ela colocou fogo no carro, se foi por vingança mesmo ou não. Mas é importante tomar cuidado porque acaba resultando em situações como essa. Foi todo mundo preso, foi todo mundo para a delegacia e vai todo mundo aí responder agora por um crime. Tanto a mulher que foi agredida quanto o agressor, mas ela poderia passar sem essa, né? Com certeza, né? Complicou a situação dos dois lados agora, né? Vamos ver que a justiça está aí para isso, para resolver a situação, para organizar a casa e para pôr ordem aí na história.